Olá, curiosos do canal Game Consciência, sou eu aqui Grêmio Castro e mais um vídeo para você dessa vez, trazendo Age of Empires 4 com o teste técnico de estresse e vamos conferir um pouquinho do jogo, se você não conhece, eu vou explicando, é um jogo um pouco complexo, então deixa eu fazer minhas ações aqui. O jogo está sendo lançado no dia 28 de outubro, ou seja, estamos chegando nessa data e eu estou aqui conferindo o acesso ao technical estresse, ou seja, a gente vai utilizar os servidores ao máximo para poder ver o que vai acontecer de fato. Age of Empires é o clássico dos clássicos de RTS, velho, clássico do clássico, gráficos remodelados, história nova, né, e também mecânicas bem mais diferentes. Eu cheguei a jogar o beta, Closet Beta, né, vamos dizer assim, então deu para treinar um pouquinho do jogo e eu posso dar um feedback para vocês, ainda não, né, ainda não, porque o jogo não foi lançado, mas o jogo está muito divertido, está muito competitivo, novas mecânicas, então assim, velho, dá para brincar demais. Só acho que não vale o preço na Steam, tá, lembrando que tem no Game Pass, então fica a dica, cara, Game Pass é baratinho e dá para você curtir aqui, beleza? Estou jogando com os ingleses, então, é, tem várias nações, tá, mas inclusive nesse, nesse teste fechado, acho que só tem duas ou três nações. Estou jogando contra os chineses, tem um aliado aqui também que ele é chinês, se eu não me engano, e vamos lá, vamos conferir um pouquinho do game, espero que vocês gostem, e bora lá então, coletando um pouco de carne aqui. Eu já vou mandar na sequência para o pessoal pegar madeira também. E aí vamos lá. Ó, uma mecânica legal que eu achei aqui, deixa eu colocar o meu batedor, é que as ovelhas agora, depois que você encontra uma ovelha com o batedor, as ovelhas ficam seguindo o batedor, isso é muito legal, e no final das contas você pode mandar voltar aqui para o centro da cidade, e, digamos assim, né, as ovelhas ficam aqui e o batedor continua à sua volta. Cara, achei bem legal, ó, isso aqui ajuda pra caramba, né, para você pegar as ovelhas. E lembrando que as ovelhas, quando seguem o batedor, né, elas vão bem mais rápido do que se elas andassem sozinhas, né, se você mandasse controlar, elas têm um boost de velocidade. Beleza? Vamos lá, então. Madeira aqui para a gente começar a construir mais casas. O pessoal está pegando carne, eu sempre gosto de pegar carne primeiro, porque a coleta de carne é sempre mais rápida do que a coleta de carne de caça, que eu digo, né, do que as ovelhas. Eu sinto essa diferença, pelo menos, né. Ó, eu vou já mandar coletar ouro aqui, porque ouro é importante. Olha o gráfico do ouro, velho. Achei bem legal, né. Quanto que eu preciso de madeira? Acho que eu preciso de... Vou mandar você... Não, vai lá, vai, já pode vir para o ouro. Boa, vou mandar coletar ouro. Porque o ouro é praticamente o que é utilizado para você poder melhorar as tecnologias, tá. De coleta e tal. Deixa eu ver aqui. A gente tem um mercado. Legal, o mercado agora, ele não é de aliado mais, né. Você pode transportar, fazer comércio entre aliados, né, para gerar ouro. Mas agora também tem mercados que ficam disponíveis no mapa e aí você pode utilizar também para fazer troca de ouro, né. Beleza. Se eu não me engano agora, para você passar de era, você tem que construir... Deixa eu ver... A gente tem que construir a construção para passar de era, né. Aqui, ó. Isso. Então eu tenho uma sala do conselho ou abadia dos reis. Então, a gente precisa de ouro, né, velho, para construir isso. Então está aqui, 200 de ouro ainda. Ok, nós estamos com muito... Caramba, velho. Eu acho que, eu acho que, eu acho que eles melhoraram a questão de coletar carne aqui. Está muito rápido. Tá. Tem alguma ovelha aqui? Não. Tá, tem alguns tutoriais no jogo aqui também. E aí, na sequência você vem para cá. Tá, eu não quero, não quero. Não quero nada aqui, velho. Beleza. Aumenta a capacidade de carne de caça dos aldeões. Tá, eu estou bem de carne de caça, velho. Vamos construir mais umas casinhas aqui. Essas quatro casas estão ok, porque a gente já está chegando no limite de população. Eu acho que eu já posso passar de era também, né. Por que não? Produz arqueiros longos, com 100% de velocidade. Ou cura as unidades aliadas. Eu vou fazer arqueiro, velho. Vou fazer arqueiro aqui. Bora. E a gente passa de era sim agora, né. A gente constrói o nosso... Marco militar, digamos assim. E aí a gente consegue passar de era. Ó, eu acho que eu tenho vantagem em relação à galera que não jogou beta fechado, né. Porque eu entendi um pouco da mecânica, apesar de que eu joguei tem um tempinho já. Deve ter praticamente um mês que eu joguei. O beta fechado. Tá. Os pontos de vitória é destrua os marcos inimigos, construa uma maravilha ou controle todos os locais sagrados. Beleza. De ouro nós estamos ok. De madeira está ok. Vou começar a fazer os upgrades de economia agora. Né. Acho que a gente pode continuar na caça aqui. Tá, tem um aldeão sem fazer nada. Eu gosto de pegar caça, né, velho. Então vem pra cá. Já constrói um ponto aqui, porque eu gosto de controlar todos os pontos de coleta no mapa, né. E eu já vou mandar um cara também vir pra pedra. Olha a pedra que da hora. O gráfico do jogo tá bem bonito. Tá bem legal. Tá, tem muita gente na... No ouro agora, né. Vamos diversificar um pouco as coletas. Você vem pra cá. E aí tem muita gente no ouro. Eu sei que o ouro é importante pra caramba, né. Mas vem pra cá, pra madeira. Aqui eu preciso de Era 2 pra poder fazer upgrade. Alguém pode ficar na ovelha também. Cara, eu tô sentindo que tá bem mais... Mais fluido, né, velho. Os avanços aqui no jogo. Sei lá. Parece que tava nerfado na beta. O oitão é a minha sensação de achar que eu tô progredindo muito rápido. Ó, vamos ver. Se eu passar de Era e ninguém passar, quer dizer que eu tô bem adaptado com o jogo. Vamos ver. Bom, passei de Era. Tá tudo ok. Ah, tem um javali aqui, velho. Vamos avançar, velho. Vamos avançar. Aí, ó. O cara tá pegando pedra. Vamos dar uma olhada aqui no inimigo. Só pra dar um rolé. O que que é isso aqui? Quartel, hein. Vamos ver o batedor do cara aqui. Pô, só vamos dar uma olhada. Ó, o cara tá pegando madeira. Acho que ele tá passando de Era agora, né? Tá, ele tá construindo unidade. Como ele tá construindo alguns... Digamos... Lanceiros. Caramba, olha que da hora, velho. Olha esse terreno aqui, velho. Ele tá protegido por uma montanha, praticamente, né? Beleza. Tá, não podemos parar de produzir. Vai, você pode voltar, velho. Nossa, lá. Viu como é que ela é bem mais lenta, velho? Ela é bem mais lenta. Quando ela tá sem o batedor, né? Ok. Como é que nós estamos aqui de casa tá ok? Bora fazer mais unidades? Cara, eu já quero pensar em ir pra próxima Era. Pode ser isso aqui. Pai, entrega madeira aqui e volta. Diferentemente do... Ah, você tá de zoeira. Ah, o cara me viu aqui, velho. Ah, vai tomar banho. Pô, eu avancei na hora errada, né? Tá, senão... Vamos construir um quartel aqui. Tá, preciso fazer upgrades nas coletas. Aumenta a taxa de comida dos aldeões. E agora, próximo, eu vou pra... Coletar mais ouro. Ok, ovelhinha tá aqui. Vai, ataca lá. Ok, eu perdi um aldeão, praticamente, né? Ah, ele sentiu. Tá correndo. Vai, mais um hit. Vai, mais um hit. Não é possível, só mais um hit. Volta. Deixa lá. Acho que você vai conseguir pegar ele. Eu não sei se... Ah, ele tá recuperando vida, velho. Caramba, eles recuperam vida. Ok, lembrando, galera, que é um pouco complicado jogar... E falar ao mesmo tempo, tá? Então... Desculpa qualquer coisa aí, meus erros. Porque eu tô tentando fazer o melhor que eu posso aqui. Ó, eu acho que eu já posso ir até pra próxima era, né? Preciso de 1.200 de... De comida. Vai conseguir pegar? Não, pode voltar. Vai, pode desistir aí. Traz as ovelhas pra cá, que vai ser melhor. Tá, comida nós estamos bem. Agora eu preciso dar o upgrade no ouro, né? O ouro eu vou gastar 175. Nós estamos bem de ouro. Continua produzindo aqui. Vocês têm mais algumas caças ali. Estamos bem de comida. Precisava melhorar um pouco a coleta de madeira, né? Vamos aproveitar que a gente tá usando ouro aqui. E fazer alguns arqueiros. E eu vou começar... A já incomodar a galera. Porque senão a gente não vai ter problema, né? E eu queria pegar esse ouro e também aqui. Tá. Vem pra cá. A gente vai mandar uns batedores lá já... Começar a montar um exército avançado aqui. Pode mandar mais, velho. Bora aqui. Boa. Como é que tá meu parceiro? Tá bem devagar, cara. Talvez eu seja penalizado por isso. Ok. Tá, já dá pra avançar de era. Bora pra próxima. Eu acho que dá pra construir agora um castelo, né, velho? Atua como centro urbano. Cara, ter centro urbano aqui vai ser bom. Isso aqui serve como defesa, né? Fica a dica. Boa. Tô no counter, hein? Bom que arqueiro tem vantagem contra lanceiro. Como eu já imaginava que ele ia fazer isso. Ok. Fica aqui de boa. Agora a gente precisa fortalecer mais a economia, né? Aumenta a capacidade de carga dos aldeões e a velocidade de movimento. Temos muitas ovelhas. Precisa de mais um pouco de casa aqui, né? E eu vou começar a trazer cavalaria agora. Pra gente ter um ataque mais sólido e usar o ouro, né? Na era 3, vale a pena. A cavalaria é muito forte pros ingleses. Ok. Já vamos avançar a era aqui e já vou pegar aquele ouro ali pra controlar tudo, velho. Vou montar uma cavalaria aqui. Eu não quero ficar muito exposto pro cara me ver. Boa. Já vamos mandar entregar mais aqui. Arqueiros. Ok. Tudo tranquilo, tudo tranquilo. Beleza. Tamo bem na coleta, velho. Posso parar de fazer aldeão. Ó, a madeira tá agora progredindo bem. Vou mandar a galera pra comida aqui. Madeira, boa. E precisamos de uma galera no ouro. Tá com dois centros, a produção vai acelerar pra caramba, velho. Vou mandar toda essa galera pro ouro aqui. Tem mais um. Ó, lobinho, ó, lobinho. Boa. Cara, eu vou pegar a comida. Não, vamos pro ouro, vamos pro ouro. Boa, alguns arqueiros ali. Ok. E aqui a gente vai fazendo a produção também, né? Era dos castelos, velho. Agora sim, ter pedra aqui vai fazer diferença pra caramba. Ok, já tá rolando um ataquezinho maroto aqui, velho. A ideia de ficar perto do centro é boa. Mandou bem aqui. Tá, eu queria esse aqui, ó. O cavaleiro que usa ouro, velho. Ok, a gente perdeu um arqueiro só. Tá bom. De comida. Vem, vem, vem pro jabalê. Caramba, velho, o jabalê tá forte. Olha isso. Caramba, o jabalê é muito forte. Boa. Boa. Boa, cavaleiros chegando. Precisa dar um boost agora. Tá, tamo bacana de... Precisa de comida. Vamos vir aqui na sequência pra pegar essa carne. O que que a gente pode dar um boost aqui? Fertilização. Tá, eu preciso fazer um arsenal agora, né? Ou melhor, uma ferraria. Não sei se eu vou conseguir dar um ataque... Bacana não, velho. Ok. Castelo já dá pra construir? Boa, um castelo aqui seria uma boa, hein? Vai ficar bem apertado essa área. Mas acho que é uma defesa sólida. Boa. Pequeno exército aqui. Vai dar pra incomodar. Você já acabou de coletar a comida de caça. Já pode começar a pensar aqui em mais duas casas. Ok. Muita gente na pedra. Vamos tirar essa galera da pedra aqui e mandar pra comida. Ok, isso é lobo. Ó, você pode vir pra cá e vamos controlar esse ouro aqui. Ó, tem muitos aldeões, velho. Tem muitos guerreiros vindo aqui já. Aproveitar e já continuar mandando alguns arqueiros pra cá. Porque ele tá com muito counter, né? O que que é isso? Tecido aumenta a vida dos aldeões. Legal. Beleza. Vou fazer um arqueiro aqui também. Cara, esse local sagrado eu acho que eu posso capturar. Bora defender aqui, galera. Tá, eu acho que diferentemente desse jogo, eu acho que não mostra a pontuação. Pelo menos eu não consegui ver, né? Aquela clássica pontuação ali. Será que eu vou atacar já? Deixa eu ver. Tem aqui. Pode pegar aqui. E eu preciso também de um local pra comida. Ó, diferente também, o que que rolou? Agora você constrói a fazenda dentro dessas áreas e dá um buche de comida, né? Quando você tá perto do moinho. Achei isso legal, viu? Ok, vamos fazer você aqui. Beleza. Temos trabuco. Não, vamos fazer uns arqueiros aqui de longo alcance. Caralho, acho que eu tô legal, hein? Deixa eu atacar. Vou fazer aqui no ferreiro. Vamos melhorar o ataque e a defesa dos arqueiros. Não, na verdade eu vou melhorar o ataque dos arqueiros e a defesa do... Dos nossos... Cavaleiros. Beleza? Eu acho que dá pra fazer um ataquezinho, hein? Eu acho que eu tô mais pra defesa. Ok. Pode vir pra cá. Vou mandar você vir pra cá, velho. Na moral. Isso. Precisa agora... Acho que a gente tá bem, velho. A gente tá bem. Vou esperar só os updates de... De... Artilharia. Né? Tecnologia. Delta Wolf eu vou... Nossa, eu vou perder, velho. O cara nem tá no... No naipe. Vou fazer um exército pra flanquear aqui, velho. Eu vou tentar fazer um ataque frontal. E alguns cavaleiros vão... Vão flanquear. Beleza. Vou construir. Nossa, tem muita gente aqui, velho. Tá, a pedra já foi. Tem mais uma outra aqui pra pegar. Pedra é bom, velho. Ok. Esse exército aqui vai ser pra atacar os aldeões. Cara, eu tô bem, hein? Particularmente, eu tô bem. Nossa, o cara foi pra era feudal agora, velho. Puts. Vamos tentar fazer um ataque agora, vai. Ó. Boa. Ele tá com o castelo. Boa. Gostei. Agora o jogo tem muro também, né? Boa. Tô indo bem. Vou continuar o ataque aqui. Eu nem sei se ele viu isso. Boa. Boa. Tá, acho que dá pra levar isso aqui. Ok. Ah, tinha que mostrar a muralha também, né? Uma mecânica nova do jogo. Aproveitar e já fazer ela, velho. Aqui, ó. Aproveitar e já fazer a muralha, velho. Precisa sacar, hein? Vai. Vem pra cá. Muralha também é uma parte que dá pra interagir bem legal. Ok. Preciso de mais casa, velho. Agora a coisa tá um pouco complicada aqui. Vem pra cá. Casa. Ok. Prociso de melhorar a coleta de recursos também, de madeira. Eu preciso construir mais produção de unidade. Boa. Como é que tá a nossa Ferrarinha? Melhorar o upgrade aqui das coisas. Castelo, eu vou precisar de Trabuco. Isso é fato. E eu acho que eu já vou pegar a era maior, velho. Nossa, o muro tá muito rápido. E... Precisamos de um portão aqui, velho. Isso. Beleza. Acalmou as coisas. Deixa eu ver. Precisamos de 1.200 de ouro. Onde tem ouro aqui? Acho que eu vou começar a fazer um mercado, velho. Pra gente poder fazer uma conexão aqui. O problema é que o cara que eu tô jogando não sabe jogar, velho. Se ele soubesse pelo menos passar a era certinho, tava legal. Vamos tentar ruxar o Trabuco logo. Senão a gente vai ter problema. Beleza. Preciso de 1.200 de ouro. Já tenho. Tentar passar a era aqui. Atua como torne de homenagem. Produz exército. Eu vou pegar você, velho. Bom, vamos colocar aqui. E aí se eu tiver mais pedra na sequência, a gente constrói um castelo a mais, velho. Então eu acho que eu vou precisar. Como é que tá a coleta de pedra? Tá ok. Vou pegar isso aqui pra produzir mais um castelo. Produção tá ok. Cavaleiros são ok também. Tecnologia também já tá melhorando. Óleo fervente. Ganhar um ataque de óleo fervente por causa dos danos contra unidades próximas, né? Aumenta o bônus de velocidade de ataque da rede de castelos. Ah, tá. Isso é bom. Bom, vou pegar. Boa. Vamos dar um upgrade aqui. Não, cercamento. Preciso da era imperial. Ok. Vamos construir mais fazenda aqui. Ah, os filhos da mãe estão aqui, velho. Bora atacar isso aqui, velho. Na alta. Preciso fazer upgrade pra passar pelo menos pra era. Imperial. Vou fazer o seguinte. Vou passar pra era imperial primeiro. A gente já tá passando, né? Então tá ok. Então eu posso fazer unidades. Ok, vou fazer mais. Vou pegar uns arqueiros aqui também. Um, dois, três. Beleza. Ok. Boa. Taca o lobinho aí. Lobinho não é difícil igual antes, não. Taca o lobo. Aê. Boa. Bora de trabuco. Trabucão, velho. Precisamos de 500 de madeira. O cara estava tentando atacar, me atacar aqui. Precisa fazer de unidades de defesa aqui também, né, velho. Preparar umas defesas aqui de espadachim. Ok. Trabucão, Trabucão, Trabucão. Precisamos de um trabuco. Em resumo, eu preciso de madeira agora, velho. Caramba, os caras me flanquearam aqui. Beleza. Tá, precisamos de madeira, velho. Beleza, vamos lá defender, galera. Tentar defender isso aqui. Nossa, tem uma galera sem fazer nada, velho. Vai para a madeira. Eles podem ir para... Tem um ouro aqui, não tem não? Não tem não. Só vou coletar um ouro aqui, velho. Isso. Pode ser. Esse tá ok. Pode pegar esse ouro. Ok, ok, ok. Trabucão, Trabucão. Aê, Trabucão. Agora a coisa vai ficar melhor, velho. Trabucão ajuda. Boa. Fazer o upgrade no que der aqui. Boa. Temos que continuar a produção de soldados. Não, tipo aldeões. Eu preciso melhorar a pedra, velho. Ok. Tá, dá para fazer mais um Trabucão, não dá? Dá, eu preciso de ouro agora. Então vamos focar no mercado, velho. Deixa eu vender um pouco de comida. Boa. A gente precisa de muito ouro, velho. Mas não estou pegando ouro o suficiente. O cara conseguiu controlar meu ouro aqui. Não tem algum ouro do cara aqui? Acho que é só um tesouro. Beleza. Acho que eu vou atacar, velho. Aqui, ó. Aqui, ó. Boa. Mais um Trabuco aqui. Tá, cadê o Trabuco? Pô, achei que tinha um Trabuco aqui, velho. Não estava fazendo ele ainda. Ô, louco. Tá, o que aqui está controlado? Velho, eu já vou atacar aqui na alta, velho. Eu preciso do Trabuco para fazer as coisas funcionarem. Ah, isso aqui é bom também, né? Canhoneiro de mão. Canhoneiro de mão é bom contra armadura. Né? Quem tem armadura. Então os cavaleiros ali vai ser bom. Tentar pegar o cavaleiro dele. Ok. Ah, academia militar. Reduz o tempo necessário para produzir. Isso aqui é bom pra caramba, velho. Infantaria corpo a corpo. Podem construir torres de cerco. Não, ainda não. Boa. Trabucão, aí. Ok. Precisamos de mais um Trabuco, velho. O de ouro. Só fazendo os burrinhos. Legal. Eu precisava de uma arma de cerco boa, velho. Manganela, talvez. Longo bônus contra armas de cerco. Ficasse contra unidades em massa. Acho que vai rolar isso aqui. E mais um Trabuco. Ficando a madeira aqui. Cara, eu devia estar maximizando minha produção. Estamos com pouquíssimo ouro. Estou controlando o ouro aqui. Eu preciso de mais ouro também. Ó, estou com muita pedra, velho. Agora o negócio ficou bom em questão da pedra. Beleza. Os caras chegaram na Idade Imperial. Agora é hora de atacar, velho. Boa, vamos atacar. Vou colocar um castelo aqui. Boa. Vamos defender isso aqui. Boa. Tacando contra o Trabuco, velho. Segura. Nós temos que segurar, velho. O Trabuco tem que levar. Manda mais um Trabuco aqui. Boa. Ó, o castelo está indo. Tá, eles estão com o Trabuco aqui. Estão com dois Trabuco, velho. Ô, louco. Deixa eu fazer já um segundo exército aqui. Três, quatro Trabuco, velho. Tá, acho que eles viram. Não, Trabuco! Como é que está aqui o nosso oficina? Preciso melhorar isso, velho. Ok. Cara, tem muita coisa para fazer aqui, hein? Estou ficando confuso já. Mais uns Trabuco. Deixa eu mandar essa cavalaria, velho. Caramba, eu achando que eu estava bem. Cadê meu parceiro, velho? Olha lá, velho. Cadê meu parceiro aqui? Ajuda nós, velho. Ah, fui cair com um cara muito ruim. Bora, velho. Ajuda nós aqui. Já manda um castelão aqui de novo. Já manda um castelão aqui de novo. Pô, consegui destruir um Trabuco. Agora ficou séria a parada. Boa, destrói o Trabuco. Volta, volta. Cara, dois exércitos eu não vou conseguir tancar nunca. Caramba, eu estou perdidaço, velho. Estou perdidaço. Caramba, socorro, me ajuda aqui, velho. Não, cara. Eu gosto isso! Vim para a mão. Corra por isso. Precisa, mas... Corra por isso. Encontra moi. Recua, recua Tá, vou ter que atacar esse castelo dele Ele tá muito mais bem preparado A defesa dele tá mais sólida Bora Zezito, ajuda nós aqui Vai, sai daqui Vai, sai daqui Bora, bora, bora Nossa, eu não vou aguentar nunca Bora Boa, recompõe Acho que eles desistiram do ataque Bom, acho que minha construção De castelo pra caramba Aqui deu certo Volta Ok Meu Deus, tá muita loucura isso aqui Não tem mais ouro nessa bagaça, véi Tudo bem que eu tô com bastante ouro Tá, preciso reestabelecer isso aqui Bora Segura no traboca, véi Segura no traboca, véi Para, isso Fica parada aqui, galera Fica parada aqui, galera GG GG Muito GG Olha lá, véi O cara aqui nem tchum Pô, vou ter que me render Essas torres aqui Essas torres aqui estão segurando muito, véi Caramba, o cara tinha que me ajudar aqui Produção de comida Tá baixo É, acho que eu perdi um pouco do Do lance aqui, véi Pera aí, galera É, véi Acho que eu vou desistir Não tem como Queria uma partida legal pra vocês Mas não dá Só eu contra dois, véi Só eu contra dois Não tem unidade Chegou uma hora que a gente fica perdidão Deixa eu fazer a troca marota aqui no mercado Vamos vender a madeira Aê, venderam Compra comida Boa Não vai dar nada, né Trabuco Velho, eu não consegui nem destruir o negócio do cara Ele tá com a visão do meu castelo em todos os pontos Olha, véi O amarelo não joga Olha lá, tá fazendo casinha Construção de murinho bonitinho Meus caras vieram até aqui pegar o ouro, véi Tá de brincadeira, véi Não, eu senti falta, ó Tem mais uma torre aqui Os caras tão bem mais estratégicos do que eu Sem dúvidas Não dá pra levar assim, não Ai, ai Vou lá Vou render Vou render Porque a ideia era mostrar o gameplay processo Science Man se rendeu Ok, eu queria mostrar A visão deles, né Mas Beleza, pessoal Tá aí, The Off-Inpares 4 O teste técnico Vocês viram como é que é um pouco o gameplay É muita loucura Muita bagunça Deixa eu continuar aqui, vai Jogar novamente Progressão Virar a visão geral Acho que eu não consigo ver, né Pô, mas eu comecei bem, velho Não, eu comecei junto O amarelo não ajudou muito, né, velho O amarelo não ajudou muito Eu passei de era 4 primeiro De era 3 Foi junto aqui Minha era 2 foi rápido 3 também Então, tipo assim Dava pra levar Eu comecei bem Só que um dos vermelhos levou mais E não deu muito certo, né Esperei O cara tava na 2 até agora Beleza, então, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem aí nos comentários Se você também tá ansioso Pra jogar The Off-Inpares 4 E lembrando, hein O Discord tá na descrição Você vai conferir a comunidade Que vai jogar também Com certeza The Off-Inpares 4 Beleza, abraço Até o próximo vídeo Valeu e tchau, tchau E tchau, tchau